Então tá não sei o que, então o coerciente é não sei quanto, porque se a tensão tal é assim, cai pra não sei o que, só de suor, meu amigo, eu não quero saber de aula, de energia, de carga de energia, eu quero saber, nós dissemos aí de novo, eu quero saber a lista dos oito mil, de ser dos produtores, então ela mandou três páginas falando como medir energia. Não tem nada a ver com o que nós cobramos, e eu vou repetir, nós cobramos da Energiza a lista dos oito mil. Diante disso, não sei se foi também, não posso nem afirmar, mas aí nós tivemos uma reação do Ministério Público. Vocês sabem que o Ministério Público fechou um termo de acordo com a Energiza, onde se concluía que a Energiza era no centro. Mas agora o Ministério Público está repensando, e graças a esse procurador, me parece que é o doutor Sagres, eu não tenho certeza que na notícia não foi, não foi veiculada, está dizendo que está divergindo do arquivamento da denúncia contra a Energiza, e que está propondo reabrir o caso, para que seja investigado dez vezes com isenção. que a primeira não foi, então é muito bom, porque realmente eu fiquei contente em se passar do Ministério Público, porque eu agora vi que essa possibilidade de nós investigarmos a Energiza não vai para ser real, porque nós estávamos falando sozinhos, a gente ia dar uma entrevista no rádio e o povo perguntava, e a Energiza? E a CPI? E eu ficava sem ter o que dizer, que a CPI está na casa aqui. Pois não, deputado? Não, deputado Anílio, eu quero corroborar com as suas palavras, isso é um caso extremamente grave, não só pela multa que imputa aos falsos trabalhadores, mas o que a Energiza faz com o consumidor, torna o seu cliente uma presa para a justiça, alegando que você fraudou, quando quem está fraudando é a própria empresa, e induzindo ao consumidor a pecha de criminoso. Isso é extremamente grave, você faz um ato delituoso desse, e aí quem é condenado é o coitado do consumidor que perdeu duas vezes, aumentou a sua conta de energia e perdeu a sua credibilidade perante a sociedade como um fraudador. Isso eu pergunto a vossa excelência, como é que está o pedido da CPI que eu subscrevi? Eu acho interessante que a gente tenha essa CPI para o ano aqui, e que a gente possa chamar a Energiza para esclarecer esses fatos, extremamente dolosos à sociedade paraibana. Vossa excelência é um deputado forte, vibrante, corajoso, e nós podemos contar com o nosso apoio para ir a fundo nesse episódio. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Renato Cadeira. Antes o deputado Jean Dui Carreiro tomar a palavra, eu queria que você concluísse a nossa exposição com aquele slide que tem assim, mentira. Bota 10 minutos com isso aí, para ficar fixado em quem está vendo a programação da Assembleia. Pois não, deputado Dui Carreiro? Deputado Anísio Maia, eu me recordo que nós assinamos aqui a CPI com o objetivo de apurar esses golpes. Inclusive houve denúncias que chegaram até a vossa excelência e a outros deputados desta casa. Então, o caminho correto é apurar. Quem não deve, não teme a apuração, então a própria energiza deveria ser a primeira a solicitar a devida apuração. Porque nós não poderemos continuar com a dúvida. Isso acontece ou não acontece? Tem gente fraudando, lesando os clientes, ou seja, os consumidores que estão sendo prejudicados. E aí? Isso vai continuar? Isso continua ocorrendo? Foi no passado? Mas nós temos que apurar. Então, eu pergunto a vossa excelência. A CPI foi aqui arquivada nesta casa? Porque se foi, eu peço a vossa excelência que para o ano nós possamos novamente colher as assinaturas necessárias no número de 12, que é um terço. Vossa excelência diz que tem 22 assinaturas, dois terços. Então, já quase dois terços são 24, então é até a maioria qualificada, 22. Então, eu entendo que nós devemos prosseguir, deputado Anísio. Nós não poderemos ficar nessa situação sem que nisso seja devidamente esclarecido. a população paraibana quer que tenha um desfecho, que haja a investigação. E a Ciflé tem competência para apurar efetivamente as denúncias que foram feitas e que precisamos saber a veracidade das denúncias.